Oi gente, a nossa receitinha do dia é hoje, estou vendo com uma grande pedida aí no canal porque no canal tem várias e várias receitinhas de pastas, gente, caseiras e sem soda e muitos me pediram, seguidores, Vânia, dissolva uma pasta dessa pra gente, mostrando como que eu posso dissolver qualquer pasta sem soda pra fazer detergente, né, de repente você acabou o seu detergente e tem sua pastinha aqui, pode dissolvê-la, gente, e fazer o seu detergente aí maravilhoso que a gente vai usar aqui, na panelinha a gente tem um litro e meio de água que já tá aqui fervendo, sua água e a gente vai colocar aqui, gente, olha o tanto que essa pasta tá firme, ó, olha isso Vou mostrar pra vocês Aquela aqui, gente, pode desenformar, Vânia, se eu quiser desenformar, eu desenformo Vou mostrar aqui pra vocês Uma pasta maravilhosa Tá aí no canal, olha isso Então fica Ó Vamos colocar a bichinha aqui, vamos acabar de Perfeita, gente, perfeita Cortar aqui os pedaços com vocês, aqui com a colher Vânia, mas se eu tenho a pasta de sabão caseiro que tá aí no canal, pode Vânia, a pasta de ketchup, pode Tudo da mesma forma A pasta de coco, pode A pasta de casca de limão com vinagre, da mesma forma Qualquer pasta Sem soda A com soda, gente, que eu fiz aí no canal que tá um sonho Já tem como dissolver Já tem um vídeo lá no canal, né, fazendo detergente Vou dar uma lavadinha na mão aqui Perfeito, perfeito Já foi Agora aqui, gente, o que eu vou colocar? Que a gente vai levar pra mais, né Vou colocar 250ml de detergente caseiro Mas pode ser qualquer detergente do mercado que vocês tiverem Qualquer cor Olha quanto que o bichinho tá grosso aqui, ó Louquinho querendo água Esse aqui, gente, é aquele Do detergente 40 litros que vai até 120 litros O bicho é super potente Agora, gente, o que é dissolver Vamos colocar aqui A água fria, né Pra dar um choque térmico Depois vamos colocar aqui o bicarbonato e o álcool Agora eu vou dissolver Assim que dissolver, eu volto com vocês Oi, gente, voltei aqui com vocês Olha aqui, já dissolveu a nossa pasta Agora eu vou passar pra essa jarrinha aqui A gente vai colocar um litro e meio de água fria aqui Mas é como eu falei Vou deixar lá na descrição desse vídeo De como dissolver O link de todas as outras passas Sem soda, gente Pra vocês verem Mas de repente você vê só como dissolver, né Não viu como foram feitos Aí ferveu, ó Dessa forma Vamos desligar o fogo O que a Boninha fala aqui Mudando as posições Vamos colocar aqui a nossa água fria Aqui Aqui O que eu faço, gente? Porque eu vou lavar, né Que aí dá pra colocar outra pasta A gente não desperdiça nada Aqui no canal Colocar a nossa panelinha famosa A nossa tábua de carne A nossa jarrinha Se na jarrinha é melhor Porque depois já dá até pra colocar na garrafa, né Segurar pra não tremer Olha esse aqui Vou despejar aqui com cuidado, né Gente, tá muito quente Gente, olha os cachorros batizando o vídeo Mas vocês sabem Vocês já acostumaram, né Vamos ver isso aqui Um litro de água fria Gente, se ficar muito na boca Talvez a pessoa vai ter que passar Porque esse jarrinho aqui é pra três litros Mas olha esse aqui Tá achando que eu vou ter que passar mais uma vez Vou ter que pegar minha bacinha ali Jarrinha me enganou, viu, gente? Vamos ver se cabe Mas não vai dar Só pra misturar Vou ter que passar Pra outra Aqui a gente tem que colocar o bicarbonato O álcool Aqui, meio litro, né Então se é um litro e meio quente Ou um litro e meio fria Olha esse aqui Foi muito cheio, gente Vou pegar a bacinha mesmo Gente, olha aqui Vou ter que passar pra bacinha mesmo Porque o bichinho ficou muito cheio Olha esse aqui A bacinha aqui já é pra cinco litros Agora sim Mas já seria melhor, né, gente? Mas não vai dar Agora Nosso bicarbonato Duas colheres de sopa Dois Deixei bem E depois se esfriar, gente Se pegar uma consistência muito grossa A gente vai colocar o álcool aqui pra afinar, né? A gente vai colocar só água fria e mais nada Isso Já foi Dois colheres Pegar o nosso álcool Que tá aqui do lado Deixei bem, gente Pra esse bicarbonato encorpar aqui Olha isso É barulho, viu, gente? Pra todo lado Vou pegar aqui o nosso álcool A gente vai por 100ml, viu? Pegar mais Porque aqui só tinha um restinho Olha isso Olha isso aqui Essa é a metade desse copinho aqui Pra afinar, né, gente? Porque tem sabão do mercado Pra não deixar babar, né? Deixar na fina e fininho Olha isso aqui Sem mL de álcool Vou mexer bem E deixar esfriar Olha isso aqui Mexer bem no fundinho aqui da bacinha Gente, pro bicarbonato pode descer A gente mexer pra encorpar Olha isso aí Olha, qualquer pasta que tá aí no canal sem soda Dessa forma, gente Dessa forma aqui Porque são Todas são a mesma medida, né? De 500 gramas Olha isso aqui Já sabem Se pegar muita forma Na hora que esfriar A gente coloca uma água fria Não mais nada Pronto Agora eu vou deixar Esfriar Olha que bonito Assim que esfriar Eu volto com vocês Oi, gente Voltei aqui com vocês Olha aqui o nosso detergente, né? A partir da pasta Já esfriou E já tá na grossura Maravilhosa Olha isso aqui Gente, ele tá super, super cremoso Olha que maravilha Tá um clarão ali, gente É do quintal Vou colocar aqui de pertinho Olha isso Compensa, né? Dissolver a pasta E fazer dessa forma aqui Olha isso Eu vou colocar agora, gente Na garrafa aqui pra vocês Super seca E esterilizada, né? Pode fazer tudo certinho E se não tiver esterilizada Vai fazer perder Vou colocar aqui de pertinho Gente, fica um cheirinho de álcool, viu? Olha isso Vânia, como que tá? Ó Fica bem cremoso mesmo Mas eu quero nessa grossura Vânia, eu quero mais fino, gente Se quiser, pode colocar mais Meio litro de água Mas é bom deixar desse jeito aqui Olha isso Tem gente que não gosta dele muito ralo Ó Quase enchendo a garrafinha Foi Gente, a pessoa fazendo bagunça Derrama um pouquinho Pra próxima Não gosto de perdiçar nada Olha isso Dessa forma Tem a pasta, né? E o detergente Se tiver que colocar água fria aqui Gente, é só água Mais nada, viu? Se quiser afinar mais Mas é bom Porque desse jeito aqui Vai ficar bem cremosinho Não tem barba Não tem nada Vamos virar a bacinha aqui Depois a gente faz o teste Aqui na bacia Deixa os barulhos no arroz Vai passar uma aguinha aqui Pra fazer o teste da esponha Então rendeu aqui, gente Ó Três litros Dois aqui Ó Levantada aqui na câmera Olha isso Olha isso Dois litros E aqui mais um É a metade da outra Pete Colocar água aqui na bacinha Pra gente fazer o teste da espuma Olha isso Não vai espumar Então vamos ver Olha isso, gente Descubra o clarão Do pintal Vocês sabem, né? Que é aqui fora Olha esse aqui Só um pouquinho Que ficou aqui na bacinha É uma pasta muito potente, né, gente? Sem soda Mas porém Limpando e desengordurando Até a 13ª geração Olha isso Só o restinho que ficou aqui Não compensa Pra vocês fazerem A pessoa vai dar um enxaguadinho na mão Pra gente finalizar o vídeo Só um minuto, gente Vou dar uma focada aqui Porque Olha Isso Trazer nossas garrafinhas Aqui a nossa pasta Dá mais uma levantada Que aqui o trem ficou tenso O clarão tá muito grande Ali no quintal Olha aí Muito claro, né, gente? Mas é assim mesmo Não tem como Então era um grande pedido Aí no canal Então eu vou deixar Na descrição Ver, gente As pastas aí Todas que eu falei Vou colocar todas as pastas Sem soda Pra vocês entrarem lá De repente Só entra aqui Já vê Já faz Essa receitinha aqui Pode estar aí Sua pasta, né? E seu detergente aqui Espero que vocês tenham gostado Duvidão, Joinha Vani Eu gostei Essa receitinha Vai me ajudar Na economia doméstica Pra vender Aí vocês verem aí Quanto que gastou Pra fazer a pasta, né? E quanto vocês podem vender Cada dois litros Dessa detergente aqui Super potente, né? E desengordurando Outra coisa, gente Eu queria que vocês Entrassem no canalzinho Das meninas Da Rose Leite Da Angelita Lencar Canal Superação Vou deixar na descrição Desse vídeo O link do canalzinho Delas Pra vocês entrarem lá Dá uma olhadinha E se inscreverem As meninas são Tem receitas maravilhosas Contribui muito Pro canal Vani Dicas Caseiras Vocês, gente Que são inscritos no canal Eu agradeço A cada um de vocês Vocês que não são inscritos ainda Se inscrevam Pra ajudar o canal A crescer mais Dá um joinha no vídeo É muito importante Falando que gostou Da receita, tá bom? Fiquem com Deus Até a próxima receitinha Fiquem com Deus